E agora, gente, vamos de música aqui no Vermais. Nós vamos conhecer o trabalho do trio da cana, gente. Esse é o nome do trio e eles já estão aqui. E vou contar um pouquinho pra gente da história deles, né? Tá aqui com a gente o Guilherme, o João, o David. Já querem tão doido pra tocar os dedinhos, já tão se mexendo ali, mas nós vamos conversar um pouquinho antes com eles. Tudo bem, gente? Boa tarde. Obrigado por aceitarem o nosso convite. Vim aqui mostrar um pouquinho do trabalho de vocês no Vermais. Gratidão. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos que nos acompanham pela RIT TV. É um prazer pra nós do trio da cana estar aqui fazendo parte do programa hoje. Nossos companheiros. E vamos fazer muita música boa pra esse pessoal que tá assistindo. Eles gostam de música boa aqui, mas eu quero saber como que surgiu esse trio. De onde veio o trio? Esse amigo David pode contar um pouquinho da história. Vai contar, David. Então é contigo. Então nós começamos o trio da cana, né? A gente, na verdade, tinha uma banda antes, banda de baile e tal. Aí veio a pandemia, a pandemia meio que deu uma quebrada com bastante banda no segmento. Nós ajudamos aqui a fazer até algumas campanhas e tal. Porque não tinha mais eventos. Nós não tínhamos eventos pra cobrir, vocês não tinham eventos pra tocar. E graças a Deus tá voltando. E daí nós estávamos com a banda parada lá. O pessoal lá do Rio Bonito queria fazer uma virada de ano, dia 31 de dezembro. Aí chamaram nós lá pra ir com um negócio um pouco reduzido. Tipo, não é uma banda completa. Falamos, vamos nós três lá e vamos fazer a festa com eles, né? E aí surgiu o nome trio da cana que já vinha lá do passado. Quando nós brincamos, tomava uma cachaçinha, uma cervejinha. Daí nós surgiu o trio da cana. E graças a Deus um nome que o pessoal na região inteira lá que nós estamos, o pessoal tá gostando. Inclusive aqui em Cascavel a gente tem vindo bastante, né, Guilherme? Direto aqui, tocando nos barzinhos, tocando também festa particular, casamento. E vocês são de qual cidade? Rio Bonito do Iguaçu, Paraná. Eu fui próximo daqui, né? Próximo. Quase vizinhos aqui de Cascavel. E como que vocês decidiram entrar pra esse segmento da música? Porque vocês já viram dessa parte musical, não caíram de paraquedas e pegaram o gosto. Eu mesmo, minha família, né? Já meu tio, meu avô já é ligado bastante na parte da música, né? E o principal também incentivo, meu igreja. Comecei tocando na igreja, animando nas missas, grupo de jovens. E caímos nesse ramo da música mais dançante, música mais pra baile, né? Mais pra barzinho também. E tamo aí hoje. E qual que é o maior sonho de vocês, assim, dentro do ramo da música? Agora, vocês montaram o trio da cana aí. Ah, é viver só de música, né? A gente tem bastante objetivo pra frente aí. E se Deus quiser, vamos alcançar e chegar num patamar de viver só da música, né? Tá durante a semana ensaiando música nova, atualizando repertório. E fazendo propaganda pro pessoal das lojas e tal. E se Deus quiser, acho que a gente consegue chegar lá, né? É, eu trabalho. E o legal também, né? Que cada um tem um segmento, tem um carrão. Eu tava falando antes que era gaita. Não, esse é a sanfona, né? A gaita é diferente. Esse é a gaita. É, essa aqui é a no sul. A gente fala gaita, né? Mais pra cima lá, por parar, lá, daí é a sanfona. Ah, então tu não tava tão errada. Alguém chama de acordeon, né? Esse tem um som bonito, é bem nordestino mesmo, ele lembra as tradições, né? Mas aí, qual que é o estilo que é mais inspiração de vocês? Em quem que vocês inspira? A gente, na verdade, eu me, nos cantores sertanejos, né? Gustavo Lima, Eduardo Costa, e mais pro sul aqui nos grupos de baile, né? Bailaço, sorriso lindo, essa é a minha inspiração. Também grupo Gauchesco, grupo Rodeio, eu me inspiro bastante. Eu acredito que vocês estão nervosos, então eu vou cantar um pouquinho para vocês. Eu acho que cantar, vocês domina, deixa eles cantar, daqui a pouco nós conversamos mais um pouco. Mas vamos começar com qual música pra gente aqui? Vamos de Nova York, Cristian Ralf? Opa! Essa história de um novo herói Cabelos compridos a rolar ao vento Pela estrada no seu caminhão Gravado no peito A sombra de um dragão E tinha um sonho Ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão Voar nas nuvens Mas enquanto isso Uma estrada Assim, ó Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh música, o que vocês estão preparando aí também com a forma aí do trio da cana? Quais são os projetos agora? Então, hoje a gente está trabalhando em cima de uma música. A gente, inclusive, segunda-feira, hoje, né? Quarta-feira, né? Então, inclusive, segunda-feira a gente gravou o videoclipe dela, tá com o pessoal da produção lá. Graças a Deus, deu tudo certo, espero. Eu acho que vai ser um videoclipe bem legal, bem profissional pra gente estar divulgando e conseguir até alavancar o trio pra outras regiões, né? Talvez no Paraná inteiro, uma Santa Catarina, lá em São Paulo já teve especulação pra gente ir pra lá. Então, agora a gente está trabalhando em cima de um clipe. Daí vai ter divulgação, tem bastante coisa. Hoje o projeto do trio é o clipe, né? A música é viciadinha. Opa, o David vem trazer o lançamento pra cá, quando tiver pronto, a gente, pra nós colocarmos aqui no Ver Mais também. Com certeza. Mas, assim, e quem que são os maiores incentivadores de vocês que acompanham vocês e falam, não, vamos, vai dar certo, continue, bora lá? Quem que são essas pessoas? Inclusive, a gente vinha conversando na viagem, né? Falando que até a gente se admirou, cara, do pessoal, o povo mesmo, o público lá da nossa região. O pessoal apoia bastante, lógico, que a família da gente apoia, dá incentivo. Tem algum, o pessoal lá, os próprios contratantes, né? Então, tudo pra gente é incentivo. Então, a gente também um pouco faz, se esforça por causa disso mesmo, né? O pessoal vê lá, gosta e tá sempre contratando, tá apoiando. Então, é bem, bem legal. Não, e o nome já é sugestivo também, né? Trio da Cana. E vem com essa batida gostosa, cada um ali, com o seu instrumento também. Isso é muito legal, mas eu vi que lá na redes sociais de vocês, que inclusive eu vou deixar aqui em caracteres, vocês postam um vídeo, vocês interagem. Mas e qual que é a música que as pessoas mais pedem lá, que interagem com vocês e falam assim, ah, nós gostamos desse, vocês estão com essa pra gente, ela tá na tela aí pra vocês, o Insta dos Meninos. Olha, eles anunciaram que está aqui, olha lá, RIC TV, quarta-feira e não vai mais. É, é isso aí. A música mais pedido, na verdade, está em todo lugar, né? A gente vai, está com uma festa particular, essa que a gente vai tocar é a mais pedido. A gente vai tocar um aniversário do município, é a mais pedido. E vai na televisão, é a mais pedido também. O pessoal tudo conhece, que é a perigosa e linda, né? Ah, essa daí tá fazendo o maior sucesso. Está em todo lugar, né? Estourado, né? Então a gente... Mas ele tem um vozeirão, você vai acompanhar aí também? Vamos tentar ver o que vai sair, né? Vamos lá, então. Vamos fazer ela. Perigosa e linda? Chegando, sucesso. Vamos lá, então. Perigosa e linda! Vou confessar, nunca mais queria amar Era só ficar, ficar Mas aí do nada, você apareceu Perigosa e linda, jeito de... Bandida, mas com tóxicos, sedutor Perigosa e linda, jeito de... Bandida, uma bandida chamada amor Perigosa e linda! É o trio da cana? Agora preso eu estou Nas garras do teu amor Não vou Escapar, não vou Você disse, vou atirar Eu gritei, vou me apaixonar Atire, atire, atire Você atirou Perigosa e linda, jeito de... Bandida, mas com tóxicos, sedutor Perigosa e linda, jeito de... Bandida, uma bandida chamada amor Perigosa e linda, jeito de... Perigosa e linda, jeito de... Tem que ter um gogó bom e também o acompanhamento ali, né? Ó, mas o legal é isso aí, gente, essa diversidade que a gente fala também, né? Da música, os instrumentos, é o que anima também as pessoas. Pode ser uma festa grande, uma festa pequena, como você falou, uma festa do município, uma festa, um aniversário, uma festa mais intimista. Isso é o legal, esse contato com a música, a música traz alegria também, isso é muito bom.